O primeiro hospital público destinado a pacientes com câncer de Goiás está ganhando forma. É o Complexo Oncológico do Estado, que ganhou o nome de Cora. Em oito meses de construção, 40% da obra já foi concluída. Essa primeira estrutura erguida vai abrigar a ala pediátrica. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez mais uma vistoria na obra. É uma obra que vai dar a todos os pacientes do SUS, paciente público, que não tem poder aquisitivo, fazer os tratamentos mais sofisticados com os protocolos mais modernos que existem no mundo aqui nessa obra. E se Deus quiser, o ano que vem ela vai ser entregue. O hospital terá ao todo 44 mil metros de área construída, às margens da BR-153, em Goiânia, com investimentos de mais de 400 milhões de reais. A estrutura terá 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e quimioterapia e alas para o transplante de medula óssea. O modelo de assistência do Cora será inspirado no mesmo praticado no Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo. Isso significa um cuidado integral com o paciente, não só com medicamentos e equipamentos de ponta, mas também com uma equipe afiada no quesito humanização. Uma das diferenças dessa humanização é de que os médicos que vão atuar no Cora devem estar comprometidos em tempo integral com a unidade. Aqui você vai ter todo o pessoal da equipe de Barretos. Todos eles vão estar trabalhando aqui em tempo integral. Não tem negócio de médico, metade aqui, metade na medicina privada, não. É 100% de dedicação ao Hospital de Amor, ao Hospital Cora. Essa é a realidade que nós temos. Outro diferencial para que o paciente tenha plenas condições de cura é permitir que as famílias estejam por perto. Para isso, serão construídas casas de apoio. Em janeiro já inicia a Casa dos Artistas, chama Lar do Amor dos Artistas, uma coisa assim, eu não sei bem o nome. E depois, logo no começo do ano, também começa outra casa, que é a do Rona McDonald's. São duas casas com projeto de ampliação. A Casa dos Artistas deve estar pronta até outubro, novembro, junto com o hospital, para as mães do interior terem onde ficar com seus filhos. É um projeto que nasceu com o amor de todos, de todos, não só o amor de um setor, de todo o setor de uma sociedade, vai ter a prova dele aqui nesse projeto. O DJ Alok já doou um milhão de reais. Além dele, outros artistas também entraram na campanha, como a dupla Maiar e Maraíza. Eu fico muito feliz de saber que a gente vai ter um hospital aqui que vai atender a população totalmente de graça. E o cantor sertanejo, Gustavo Lima. Eu já comprometi aqui no Cora, que a gente vai inaugurar em 2024, o primeiro show vai ser inteiro, doado para o Cora, para fazer melhorias, para fazer todas as instalações.